Bem-vindos ao albergue! Eu sou o Danilo, eu sou a Lidia, eu sou a Edilane e esse é o albergue literário. Nós gravamos esse vídeo próximo de uma data muito importante. Dia 9 de novembro de 1938, uma data conhecida como a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi quando os nazistas começaram a perseguição aos judeus e que deu origem ao episódio mais triste, mais horroroso, pior episódio da história da humanidade, que foi o Holocausto. A gente conhece essa história através de vários livros, de vários filmes. O Diário de Anne Frank retrata isso muito bem, que é muito bem difundido, enfim, várias outras formas de contar esse episódio triste. Tem um livro também que eu quero trazer que conta um pouco sobre isso, é um quadrinho, mas isso fica para um próximo vídeo. Mas hoje eu queria trazer, fazer um paralelo entre um Holocausto terrível que aconteceu lá fora e também o que aconteceu no Brasil. O que me fez lembrar desse livro foi que, eu sou corintiano, e o Corinthians teve uma iniciativa incrível, louvável. Se fosse qualquer outro time eu também ia enaltecer, mas eu fiquei muito feliz de ter sido meu time. O Corinthians, ele não tem as estrelas mais no escudo faz, acho que por volta de nove, dez anos. Tirou as estrelas que representavam títulos. Mas construiu, costurou, na verdade, uma estrela, a estrela de Davi. E se não jogou na rodada próxima do dia nove, vai ser na próxima rodada, é justamente para lembrar esse episódio. O que o futebol tem a ver com isso? Absolutamente nada. A questão é que o Corinthians tem uma comunidade muito grande de torcedores, respeita a comunidade judaica e sabe da importância desse episódio. Então você, como um time que tem visibilidade, trazer isso à memória, eu achei genial. E o vídeo é de emocionar. Eu assisti o vídeo hoje e eu fiquei todo arrepiado, lágrimas nos olhos, porque é emocionante saber que eu nunca vivi nada daquilo, não conheço ninguém próximo que viveu e mesmo assim tocar tanto. E a gente olha lá fora, a gente sente um pouco dessa dor e saber que aconteceu algo parecido aqui no Brasil, em proporções menores. Livro da jornalista Daniela Arbex, chama Holocausto Brasileiro. Um genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Trazendo um pouco para a nossa realidade também, hoje em dia nós estamos aprendendo a lidar melhor com doenças psíquicas. A gente entende que depressão não é frescura, de esquizofrenia precisa ser tratado com sensibilidade, contato com amor, o autismo, enfim. Tem tantas doenças psíquicas, nem sei se o termo correto é doença psíquica, se eu estiver falando errado também. Acho que é uma questão de reconstrução, desconstrução e reconstrução, né? Mas enfim. Então a gente está aprendendo a lidar um pouco com isso, mas imagina o Brasil na década de 50, 60, 70, como é que lidava com os loucos. Era um presídio, eram jogados, marginalizados, colocados em lugares sem o mínimo de dignidade e ali viviam ou não viviam, sobreviviam e morriam. Às vezes nem percebiam, quando os davam conta era apenas um número que era registrado. Pouco se sabe da história dos manicômios no Brasil, até que a Daniela Arbex fez um trabalho sensacional de jornalista. Ela foi investigar, foi atrás das autoridades e ela descobriu uma página horrível da nossa história, que aconteceu em Barbacena, em Minas Gerais. Era um mega hospício que foi construído em uma cidade onde passava uma linha férrea. Então as famílias que não sabiam lidar com o problema e também pessoas mal intencionadas que não queriam lidar com o problema, faziam com os seus doentes psíquicos, colocavam dentro desse trem, esse trem chegava lá, desembarcava os loucos e eles eram colocados dentro desse manicômio. E ali morreram 60 mil pessoas. Você imagina, pra gente ter um pouquinho de noção, 60 mil pessoas é um show que a gente vai hoje assistir em um estádio. Aquele estádio lotado seria isso de mortes. Há fotos no livro dessas pessoas andando nuas, comendo, enfim, coisas que tinham no chão, pombos que passavam ali, pegavam e comiam, entendeu? É uma situação, assim, horrível. Não é um livro gostoso de ler, mas é um livro importantíssimo de ler, porque a gente precisa entender um pouco do nosso passado. Eu sempre lembro daquilo que se você conhece o seu passado, você evita erros no futuro. Uma vez que você aprendeu com aquilo que é errado, você vai tratar isso de uma situação diferente. Óbvio que no Brasil acho muito difícil voltar a acontecer o caos dessa maneira, com 60 mil mortes. Mas também é importante pra gente saber lidar com pessoas que passam por problemas psíquicos do nosso lado e entender que naquela época eram marginalizados. E hoje a gente não marginaliza no sentido de colocar numa linha férrea e colocar isolado num lugar sem condições humanas. Mas às vezes a gente marginaliza no nosso meio mesmo. A gente deixa essa pessoa de lado e ao invés dela sofrer com tudo que eles sofrem que cita nesse livro, ela sofre com a sua presença ausente, entendeu? Você ali, mas você dando o mínimo de atenção ou não dando atenção e marginalizando da mesma maneira. Não sei se isso vai ter alguma... se algum dia ela vai saber, mas com muita alegria e dar um muito parabéns, assim. É um orgulho que eu tenho como jornalista ver uma jornalista escrever um livro tão bem detalhado, tão cru, tão frio, mas tão real, assim. Então é muito importante e fica a minha dica, Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex. Hoje eu vou falar do livro Wiki, do Clifford Chase. É o primeiro livro que ele escreve. Então, eu tenho uma sequência de livros primeiros, né? Mas é. E esse livro, olha essa capirinha, mega fofa. Então, eu li porque é um urso que fala, anda, sente e vive em sociedade. É um TED. Só que não. Isso é a mesma coisa, velho. Só que não. Porque, presta atenção, ele é considerado um terrorista. Ele estava lá, sossegado, de uma hora pra outra, ele era um urso comum. De uma hora pra outra, ele começa a se sentir humano. Então, ele consegue perceber que ele tem a capacidade de falar, capacidade de se movimentar. Ele foge da casa onde ele está. E ele está em um lugar que tem uma explosão, um ataque. E todo mundo fala, quem é o culpado? O urso. Quem mais seria? Né? Claro. É um urso. É o diferente, né? Né? É o diferente. E é exatamente essa questão do livro. Ele foca. A gente imagina assim, ah, um livro fofinho, sei o quê. Não. Não é um livro fofinho. É um livro cheio de metáforas. Casos como, por exemplo, ele sofre um acidente, o urso. E aí, uma enfermeira vai ajudar no hospital. E a pessoa pega e fala assim, por que você está ajudando? Por acaso, você tem relacionamento com ele? Porque você é lésbica. Com certeza, você tem relacionamento com o animal. Tipo, tá ali, né? Oi. Tipo, é aquilo ali. É o preconceito. É ali. É o que ele trata, do preconceito. E pra justificar as questões que eles estão pondo de colocar ele como terrorista, é claro que eles colocam como embasamento a Bíblia. Então, é você culpado sim, porque você é um impuro. Você é um diferente. E fazem citações bíblicas, mesmo do porquê eles conseguem provar pra justiça de que ele é o culpado. Com a Bíblia. Com a Bíblia. Ah, tá. Porque é um embasamento bom, né, gente? É incrível. Quem não vai fazer isso? É incrível como manipulam a Bíblia pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus acima de tudo. Tem um momento que tem uma chuva muito forte. E aí, uma das crianças pega e fala assim, gente, será que vai acontecer uma enchente? Aí, o irmão dele, da criança, responde, não, isso só acontece em bairro de crioulo. E o mais legal desse livro é que você começa a ler sobre, aparentemente, um terrorista. Vamos descobrir se ele é terrorista ou não, como é que ele vai provar a inocência dele. Porque até então ele só era um ursinho fofo. E depois se transforma em um terrorista. E muda, de uma hora pra outra o livro muda totalmente e vira um histórico de família, sabe? Começa a ter vários conflitos familiares e você pensa, nossa, será que eu tô lendo o mesmo livro? Porque a história muda totalmente. E é muito interessante essa forma de abordagem do livro. Porque é exatamente o que ele quer mostrar, é a vida. Porque a vida não dá pra falar só sobre aquele assunto, né? Ele vai pra outro assunto, que também faz parte da vida do Wiki, mas de uma vertente totalmente diferente. E agora chegou aquele momento de entretenimento, pessoal. Quando a gente fala sobre... Crepúsculo. Depois de você falar sobre o holocausto, depois de você falar sobre um terrorista, você fala sobre o que é Crepúsculo. Então, gente, eu sou uma fã, sim, confesso, abestalhado, que eu estou decepcionado. Eu sou uma mega fã dessa saga. Mega, gente, sim. Me julguem. Tá julgando, tá julgando. E estava eu, lá na livraria, dando uma voltinha vendo as promoções e eis que me deparo com ele. E eu falei, ah, ok, já tenho toda a série. Não preciso. Quando eu vejo a contracapa, não era uma contracapa. Era outra capa. Mano, meu coração fez... Caraca, mano, a Stephanie finalmente trouxe o Midnight Sun. Não era o Midnight Sun. Quem é fã de Crepúsculo, sabe que o Midnight Sun é um livro Crepúsculo, só que na versão do Edward. Ele contando, o Crepúsculo, para quem não sabe, quem nunca teve interesse, ele é narrado em primeira pessoa. E ele é narrado pela Bela. Então, ele fala a visão da Bela. Então, ela prometeu a Stephanie, Stephanie, você prometeu dar uma versão nossa, para a gente, aliás, com o Edward, contando. Stephanie Meyer, é, a escritora, a autora maravilhosa, incrível, que mulher. Anotada. Só que aí, ela até fala, no comecinho aqui, que não é, esse aqui é vida e morte. E ela nos pede desculpa logo no prefácio. Ela fala assim, gente, eu sei que vocês estão esperando o Midnight Sun, mas não é dessa vez. Aí, a gente fica, droga. Mas, em compensação, ela nos dá outro presente. Ela fez, ela reescreveu todo o primeiro livro da série Crepúsculo, ou seja, todo o Crepúsculo em si, com a versão masculina. Na verdade, trocando os gêneros de todo mundo. Então, a Bela não é mais Bela, é o Bell. O Edward não é o Edward, é Edith. E por aí vai, todo mundo está trocado. O Jacob é a Julie. Então, todo mundo está com o sexo invertido ali. E nos conta, porque ela fala assim, que ela sofreu muita crítica, né? Lógico, um best-seller maravilhoso, incrível, lógico que vai sofrer crítica, gente. Vai ser. Que ela sofreu muita crítica de falar que a Bela era uma mocinha em perigo, e que ela só sofreu isso porque ela era uma mulher, e uma menina, no caso, né? E ela falou, não, quer ver? Vou provar pra vocês que se fosse um homem no lugar da Bela, aconteceria a mesma coisa. Menino. Dito e feito. Impressionante. Eu fiquei apaixonada pela Edith. Eu queria a Edith com o Bell o tempo todo. E o Bell era todo frágil, apesar de ser homem. E é uma coisa incrível, porque colocou uma fragilidade, porque não existe a fragilidade do ser homem e de ser mulher. Nós somos seres humanos, eles são deuses, são do Piros. É lógico que nós seremos mais frágeis. Então, o Bell era todo frágil, a Edith toda forte. Ela que segura o carro, pra quem já leu, né? E eu conheci o filme. Ela que segura o carro e salva a vida do Bell. Ele que está sempre em perigo. Gente. Aí você fala, como não amar a Stephenie Meyer? Como não amar? Você se apaixona com todo o livro que ela... Como não amar? Tipo, não amando, Lidia. Não amando, não amando. É super simples. Eu não conheço. Não tem como amar alguém que eu não conheço. É por isso. É só isso. Mas assim, eu tenho uma coisa. Toda vez que eu quero me apaixonar por alguém, eu releio a saga Crepúsculo. Então, isso já aconteceu umas cinco vezes, sem exagero. A saga inteira. E toda a saga tem mais ou menos essa idade, viu, gente? De chumaço. Então, são quatro livros no original. Tem o spin-off, que é A Breve Segunda Vida, de Brie Turner. Que também é maravilhoso, só que é esse fininho. E esse agora, A Vida e Morte, que conta a versão com gêneros trocados do... Crepúsculo. Crepúsculo. A gente vai lendo. Tem muita coisa que é igual, tem muita coisa que é diferente. Mas é basicamente a mesma coisa. Entretanto, sem spoiler, o final é surpreendente. Porque ela fecha aqui, nesse livro, a história do Belford. Que é o Bel, né? Então, se você é fã, corre e leia. E devore. Porque eu li, tipo, tudo isso em dois dias. Tô brincando. Não devorei tão pouco, não. Mas é muito rápido, porque a gente ama, né, gente? E, gente, aqui nós dois. Você aí que me entende. Então, super recomendo. Eu amei o livro. Amei a experiência de ler dessa forma. E a Stephanie Meyer, né, gente? Porque ela escreveu, que é escrita. É maravilhoso. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo. Arroba o Berno 72. E como a gente sempre diz... Ler é ganhar o seu mundo. Música 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 Obrigado.